Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um Thunderville! Sim, eu ainda faço de vez em quando, quando dá vontade, ou de filmes, séries, animes, qualquer coisa que vocês mandam pra gente ver em live. E mandaram pra gente Look Back, sim, o famoso mangá do Fujima Pedradas, ou Fujima Mitadas, eu não sei qual que é o... O que vocês chamam o autor de Chainsaw, ele também é autor de vários outros mangás, e eu acho que outros mangás até muito mais interessantes que Chainsaw, só que Chainsaw fez ele ganhar um reconhecimento, e Look Back é um deles, que virou filme, e que filme maravilhoso, cara. Aqui a gente tem a história da Fujino e da Kyomoto, né? Fujimoto... Ah, ah, danadinho! Que a gente tem a Fujino, que ela, quando criança, escreve pro jornalzinho da escola, ela faz umas tirinhas, faz uns mangazinhos, uns porcoma, né? Que a gente fala quando é quatro quadradinhos, uma historinha de quatro quadradinhos. E ela, pô, se gaba bastante disso, né? E quem publica também nesse jornalzinho da escola é uma outra garota, né? A Kyomoto, né? Que eu chamo só de Moto. E a outra eu chamo de Fuji. E tá tudo certo. E a Moto, ela desenha muito bem. Ela faz ótimos cenários, tanto que a Fuji olha os cenários e fala, Caraca, mano, ela desenha bem pra caramba, né? E ela não vai pra escola. Então ela tem mais tempo pra só desenhar e não estudar. Aí ela fica meio pistola e fala, Caraca, mano, ela desenha muito bem, né? Não, eu vou resolver essa porra aí, eu vou começar a desenhar pra caramba também. Aí ela começa a desenhar, nossa, engolir o papel e desenhar e treinar e fazer anatomia, fazer Inferno A4 pra começar a fazer mangás mais bonitos. Só que ela nunca chega no mesmo patamar, né? Ela não consegue, ela toma gap disso. Porém, ela é muito boa em fazer historinhas. Ela faz historinhas divertidas. Ela é uma boa quadrinista, né? Uma boa roteirista. Até que, eventualmente, né? O Ironia do Destino, a força do roteiro, leva ela a frequentar a casa da Fuji. Da Moto, no caso. A Fuji frequenta a casa da Moto. Porque ela tem que entregar o diploma de formada dela da oitava série, eu acho. Aí, meio que tem esse lance da Moto também olhar pra Fuji e falar, caraca, eu amo as suas histórias. E a Fuji, caraca, mano, você gosta das minhas histórias? Eu gosto da sua arte? Então, meio que uma era fã da outra, né? Só que a Moto, ela é muito rica com o Mori, ela não sai de casa. Ela tem habilidade social zero pra isso. E a história vai rodando em cima disso. Das duas, meio que se conhecendo. A Fuji gostando da conversa que elas tiveram, dos elogios que trocaram. E elas resolvem juntar forças para fazer o mangá. Até aí eu contei metade do filme, mas tudo bem. Isso daí não é... Tem muita coisa nesse filme! Tem muita coisa nesse filme pra contar. Eu não vou contar inteiro, obviamente. Cara, essa é uma história que é escrita por alguém que provavelmente viveu muito desses processos. Quando eu olho o lookback e vejo que é a adaptação de um mangá. A história fala muito sobre alguém que faz mangá. Tem muito tato sobre isso. Eu sinto muito do Fujimoto aqui como autor e como pessoa. Da perspectiva dele de alguém que faz mangá. De alguém que talvez sofreu bastante mal-olhares. Ou pessoas que não incentivavam ele a ser um mangá. E como foi a trajetória de esforço e conquista dele. Porque é muito sobre isso. É muito sobre... Pô, eu vou passar horas e horas e horas e horas e horas e horas estudando mangá, anatomia, desenho em si. E isso vai me privar de muito da minha vida. E é legal, na perspectiva da Fuji principalmente, que ela meio que faz um meio termo. Porque ela não desenha tanto. Mas quando ela viu a moto, ela falou, caraca, eu sou muito ruim desenhando. Ela desenha cenários lindos. Então, eu vou começar a estudar, me esforçar. E isso meio que privou ela de basicamente viver durante um ano e meio, dois anos. Ela era boa nos esportes. Ela era amiga de todo mundo. E isso acabou tirando essa parte da vida dela. Porque ou ela faz isso ou ela desenha, né? Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a própria moto, ela mostra pra gente o que é você se focar fu nisso e não ter uma vida. Porém, ter muita habilidade em desenho. E vira esse cabo de guerra de, pô, o que eu vou fazer com o meu tempo? O que que vale o meu tempo? Pra Fuji, vale a experiência de vida. Tanto que com a experiência de vida, ela desenha boas histórias. Ela conta boas histórias. E a moto, ela desenha muito. Porque ela se esforça nisso. E quando elas começam a fazer projetos juntas. E você vê que é meio que o melhor de dois mundos, sabe? Um bom desenho e uma boa história. A coisa começa a andar pra frente, né? E eu não vou falar muito da reta final. Do meio pro final. Porque é muito spoiler. Eu não quero dar spoiler. Eu acho que é uma conversa mais limpa. Aqui no Thunder View eu tento não dar muito spoiler ou não estragar muita experiência. E meio que indicar pra vocês assistirem algo. E eu tento não cair muito na armadilha da spoiler. Mas às vezes eu capo alguma coisa. Porém, todavia, limitando ao começo, ou pelo menos até a metade, é muito boa essa sensação de vivência das duas ficando amigas, trabalhando junto. Como esse momento delas valeu a pena. E isso é muito importante pra história. Porque o esforço delas dá resultado. Gera frutos. Não apenas de, pô, estou sendo publicado. Ou, nossa, estou ganhando dinheiro. Mas gera uma experiência. Gera um sentimento. Gera uma amizade. Gera uma proximidade. Uma conexão muito forte. E também é sobre isso, esse filme. Também é sobre essa conexão. Também é sobre esse valor desse momento vivido. De relembrar, de ter carinho por aquilo que você viveu. E que vale a pena. Que faça valer a pena aquilo que você viveu. Mesmo que as pessoas podem te julgar por isso. Mesmo que você mesmo pode acabar mudando dessas perspectivas e de rumos da sua trajetória de vida. Mas que sua vida tenha valido a pena aquilo que você viveu. Que você aprendeu algo. Que aquilo você tirou valor e proveito. Seja quando você quer viver a sua vida como uma outra pessoa. Tendo amigos. Vivendo os momentos de uma vida de adolescente e criança. Tanto quanto você se esforçando e sendo um ótimo artista. Ou até mesmo como você vai projetar isso pra frente. Porque vai pra frente. Escolhas são tomadas. Escolhas são tomadas. E isso também tem o seu valor. E eu vou me limitar aqui. Eu não vou falar do final. Eu queria, eu queria, cara. Eu queria. Tem muita coisa nessa reta final. Que é importante falar. Mas que eu vou deixar apenas essa reflexão. Do valor do tempo. O valor da vida. O valor daquilo que você viveu. E você levar pro coração. Né? Esses momentos. Às vezes você pode estar fazendo uma coisa. Que você talvez não veja muito futuro. Mas você goste muito daquilo. Isso pode ter seu valor. Isso pode ter valor pra você. Se isso é bom. E te faz bem. Eu acho que... É bom. E faz bem. E você pode continuar fazendo. Qual o problema? Qual o problema de você se esforçar em ser um mangaka? Em ser um artista? Se isso, acima de tudo, te traz um proveito pessoal? Ou você se sente bem fazendo isso? Né? É como tudo na vida. Talvez. Né? Eu acho que a gente tem que fazer por a gente. E não pela expectativa de outro. Ou não pelos olhares de outras pessoas. Fazer coisas esperando a aprovação dos outros. Geralmente é uma merda. Né? É uma porcaria. Tem... Pô, cara. Quebrando completamente a cronologia. E tornando esse vídeo muito mais temporal. Tem um episódio em... Caixa Azul. Né? O Blue Box dessa temporada. Que falou muito sobre isso. Sobre a perspectiva de outras pessoas. Quanto as outras pessoas. Tipo, jogam isso pra você. E como você acaba não vivendo. Ou se esforçando. Ou sendo obrigado a fazer algo. Que você talvez não queira. Ou até gosta de fazer. Mas te jogam aquela cobrança infinita. E você acaba errando. E acaba... E você é uma pessoa falível. Como todo ser humano. E isso pode te quebrar. Isso pode destruir. Não só Blue Box. Mas tem muitas outras obras que falam sobre isso. Não que o Luke Beck pegue só esse aspecto. Mas o aspecto... A reta final também importa sobre. Também importa. De perspectiva. De como a outra pessoa tá te olhando. E como você acaba... Tinha olhando de trás. Tinha olhando de trás. Eu só posso dizer uma coisinha. Que eu acho maravilhosa. Que... Cara... O Fujima foi gênio, inclusive. Tá? Tem uma certa cena. Mais pra frente. Que acontece meio que um... What if? Né? Tipo... Ah, e se a história fosse assim? Ah, e se no comecinho elas não quisessem ficar juntas, né? Elas não tivessem se conhecido? Porque uma das personagens se questiona. Pô... Eu acho que eu poderia só não ter conhecido ela, né? E aí a história é meio contada em cima disso. Ele é gênio pra pegar e fazer uma transição que parece meio mágica. Nossa, e de repente a história abriu aqui uma dimensão paralela. Usou a porta que o Fujima, inclusive, gosta muito de usar a porta. Desde Jensau aqui. Inclusive ele desenha uma parte da porta de Jensau aqui. Eu achei incrível. E como isso é um gancho mágico, místico. Uma obra trata isso. E quando volta, né? Bem na volta, você fala Nossa, mas aquele papel estava ali. Aí você olha aonde ele estava e como ele chegou. Aí você fala Nossa, isso faz muito sentido. E você usou isso como um gancho mágico, místico para dar esse what if. Porém, a história continua na cronologia. Da realidade em questão. E, rapaz, isso foi muito legal. Porque você pode fazer coisas fantasiosas na sua obra. Isso daí está tudo bem. Porém, meio que a história inteira é sobre a vida cotidiana de pessoas que estão no nosso mundo real. E, de repente, pum! Uma coisa fantasiosa acontece. Meio que quebra. Meio que a própria regra proposta da obra de Pô, estamos falando do cotidiano. Não, ô meu Deus do céu! E, de repente, você cai. Não é isso. E quando ele se permite ser mais criativo, e quando ele se permite ser mais fantasioso, ele cria uma regra para essa fantasia. Ele dá uma pausa na história, faz a sua fantasia, ela tem um sentido muito temático, inclusive, ela mostra uma forte conexão de personagem. Uma fortíssima conexão. E quando ele volta, fez muito sentido pelo que você não viu da história por uma outra perspectiva. Mesmo que não seja daquele mundo, ainda é uma perspectiva que provavelmente foi algo similar, foi algo parecido. Muito da história, inclusive, é contada pela perspectiva da Fuji. E a moto, um pouco escanteada, até porque ela é mais reclusa. Porém, quando a obra, ela dá essa virada, ela se permite fazer isso, você fala, nossa, olha que vida interessante, olha que situação interessante, né? Olha o outro lado da moeda, é muito bacana isso, é muito bacana. Eu adorei. Porém, é isso aí, cara, eu não vou contar mais. Desculpa, eu não quero contar. Na verdade, eu quero, mas eu não vou estragar a surpresa para vocês que não vieram o Look Back. Então, assistam o Look Back. É um filme maravilhoso. Inclusive, eu não posso deixar de dizer também o trabalho maravilhoso do diretor. Quem é o diretor aqui? Eu esqueci o nome dele. O Shiyama Kiyotaka. Vou pegar o nome dele aqui. Vou pegar o My Animelist do homem. Porque, rapaz do céu, esse daqui trabalhou. Esse cara trabalhou. Ele foi, tipo, tudo. Tudo na obra. Ele fez diretor, storyboard, character design, animator, screenplay. O cara fez tudo. O cara é um monstro. Monstro, monstro, monstro. Eu já conhecia ele de outro anime que ele dirigiu. Que foi... Cadê, cadê, cadê? Flip Flappers. Que também o cara é muito monstro. Pô, em Flip Flappers o cara é bom demais. E vê como ele conseguiu conceber um filme que... Pelo que o chat tinha falado. Ele trabalhou muito solo para fazer muitos momentos da obra, né? Tem uma cena de corrida. Quer ver? A corrida da chuva. Aqui. Deixa eu ver se eu acho. Essa corrida da chuva. Essa sequência da corrida da chuva. Irmão do céu. Vou aqui, ó. Só tirar o áudio. Só um trechinho. Só um trechinho. Ó. Ó. Coisa linda. Ó, meu Deus do céu. O cara trabalha, rapaz. O cara trabalha muito. É... Por expressão corpórea. Expressão... O rosto dela. Pô, a fluidez de animação. Cara, isso daqui é cinema. Cinema absoluto. É... O cara é muito bom. O cara é muito bom. Fez um projeto muito sólido. Tecnicamente, esse filme é excepcional. Que filme maravilhoso. Que Fujimas mitada. Eu dei ideias para esse filme. Eu não sei. Eu olhei. Cara, eu não sei o que eu tiraria de ponto dele, cara. É maravilhoso em tudo. É incrível. E... Tá aí. Essa foi a minha análise. Apenas... Né? É... Sem pensar. Sem refletir muito. Apenas, pô, terminei o filme. Vou falar com vocês. Essa é o intuito do Tenderville. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha. Compartilhe com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. E acompanha a gente lá na Twitch. Onde a gente vê essas pedradas. Ou pedradas ruins também. Tem coisa esquisita que o pessoal manda pra gente. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um bom e-mail.